Que é a transição que ela tá passando. Na apostila que tá lá no campus, que vocês podem baixar, tem a ordem correta. Então aqueles que tem aquela ânsia por corrigir, saber quanto tirou, vocês podem fazer a correção oficial. E aí como lição de casa também dá pra fazer os outros, né? Que é interessante porque mesmo que você seja um profissional de RH, vocês lidam com quem? Com essas outras pessoas. Pessoal, ficou algum desses itens mais em dúvida? Nossa, uma meia dúzia aqui, ó. Por exemplo? O profissional de RH, do profissional de RH, do onde? A gente ficou um dos itens todos, do profissional de RH pro Agile People Coach, de achar... Ah, por exemplo, trabalhadores de back-office. Pra mim? Você não entendeu esses temas complexos? Não, eu não entendo. Não, eu não entendo a sensibilidade pra usar copéis diferentes. É, mas ó, ao invés de eles serem só de back-office, eles também podem ser mais profundos, né? Então, não ficar, porque o RH não é só uma função de back-office, é algo que tem que estar à frente, entendeu? O executar. O profundo é a competência... Esperando respostas, o que você colocou aqui, né? Habilitando melhorias, por exemplo? Sim, ao invés de ficar lá esperando a resposta, você pode trabalhar próximamente pra habilitar melhorias. É, como é que é? E aí, foca no desempenho individual. Habilitados no sistema. Exatamente, porque a gente lembra do que ela falou no início, que o valor tá no sistema. E a gente é muito focado em você tem que melhorar, você tem que melhorar, você tem que melhorar. Só que se é o foco do nosso sistema, eu consigo ter uma melhora bem maior. Vocês têm que lembrar, né? Todo indivíduo, mas vocês já estão na luta pra melhorar. A gente tem que trabalhar nessa situação. A gente tem que trabalhar nessa situação. A gente tem que trabalhar nessa situação. Então, você tem que trabalhar nessa situação. Ou você tem que trabalhar nessa situação. Ok. Então, você tem que trabalhar nessa situação. Foram todas essas três. Não. Não, era só o conceito mesmo, né? Era o conceito mesmo. Porque na hora de trazer, eu pensei, nossa, será que tinha mais de uma opção? Ou criava uma dúvida, né? Ou criava uma dúvida, né? Ou criava uma dúvida, né? O que é isso? E agora você vai falar, né? Aqui, ó, na página 21, slide 42, tem uma reguinha que vocês podem fazer uma autoavaliação. Então vocês vão pensar, cada um de vocês, ó, em respeito aos itens, aos papéis que a gente estudou. Onde você tá, né? Onde será que você precisa se desenvolver? Aonde você já tá forte? Então é só fazer umas marquinhas e uma reflexão aí no individual. É, porque é a página e o slide. Boa! Obrigada. Oi 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 Obrigado.